O quanto é importante ter pactos, sejam eles sociais, éticos, emocionais, entre as mulheres, para que cada vez mais a gente possa conseguir ser mais forte, lutar pelos direitos que nos cabem. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, em alusão à Semana da Mulher, vamos falar sobre o que acontece quando as mulheres se unem e se apoiam. Eu e Edileia Martins conversamos com a psicanalista Andréia Ladislau. Além de falar sobre sororidade, empatia e solidariedade, ela comentou o mito da rivalidade feminina, muitas vezes fabricado e alimentado por terceiros, com objetivos até comerciais. Então vem com a gente ouvir esse bate-papo. O que acontece quando as mulheres se unem, né, doutora Andréia? Então, falar um pouco sobre essa união, o quanto a sororidade é importante, o quanto é importante ter pactos, sejam eles sociais, éticos, emocionais, entre as mulheres, para que cada vez mais a gente possa conseguir aí ser mais forte, lutar pelos direitos que nos cabem, né? Verdade, doutora Andréia. E você usou a palavra sororidade, queria até que você explicasse o que significa isso. Então, sororidade, inclusive, tem se falado bastante sobre isso, quando vão se discutir questões de gênero, de raça, enfim. A sororidade nada mais é do que ser empático, ter empatia, solidariedade, ser companheiro e se unir a uma determinada, levantar uma determinada bandeira, se unir em prol de alguma coisa. E a sororidade, quando a gente traz isso para dentro da questão feminina, né, para a união das mulheres, a gente coloca um outro ponto importante nessa fala, não só empatia, não só pacto, solidariedade, mas respeito. São quando essas mulheres se juntam para poderem, juntas, se tornarem mais fortes, defenderem suas ideias e aí buscar cada vez mais a liberdade, o empoderamento. Quantas mulheres empoderadas a gente tem visto aí, né, a nossa sociedade abrigando hoje muito mais do que antigamente e a gente espera que abriguem cada vez mais essas mulheres, ainda mais no futuro, inclusive. Doutora André, e a senhora falou, né, dessa coisa, né, de que hoje em dia a gente consegue ser mais amigas, né? Como é que, mas para a gente, por exemplo, né, eu acredito, eu e Juliana, a gente é de uma geração que cresceu que as mulheres tinham que ser rivais, né? E acredito que isso vem mudando agora. Como é que a senhora analisa essa questão para a gente? É, assim, independente de ser mulher, e aí a gente, por exemplo, para o universo do ser humano, as alianças são muito importantes. Quando a gente fala de sororidade, a gente está falando de aliança, de companheirismo e de solidariedade. E quando a gente leva para o lado da aliança de mulheres, é importante porque, a partir dessa força, dessa junção e dessa união, a mulher consegue derrubar aí crenças limitantes que impedem a liberdade da mulher, que acabam julgando essas mulheres, acabam apontando o dedo, e aí a gente tem muitos preconceitos relacionados a isso, muitos estigmas, e quanto mais unidas, fortes, companheiras, solidárias, mais certamente a gente vai conseguir enfaquecer esse tipo de atitude, que acaba minimizando um pouco as forças da mulher. Essa aqui, Juliana, doutora, essa coisa da rivalidade feminina, né, às vezes a gente aprende sem perceber, né, nas histórias das princesas, as princesas brigando pelo príncipe, a gente não quer mais isso, né, doutora? A gente não quer mais o homem como troféu, né? Exatamente! Nem como troféu, nem como objeto, e nem nós queremos ser objetos, né, de nada mais. A gente é ser humano, a gente tem os nossos medos. Hoje, inclusive, eu estava falando sobre as mulheres que buscam ser mulher maravilha. Mulher não precisa ser mulher maravilha. Ela não precisa dar conta de tudo, ela não precisa ser perfeita. Ela pode acolher, inclusive, as suas fraquezas, porque é a partir daí que a gente acaba se fortalecendo. E é isso que a psicologia, a psicanálise trazem. Então, a gente parar com essa coisa das rivalidades, que isso foi colocado há muito tempo atrás, em outras épocas da nossa história, onde existia a rivalidade masculina, né, dos homens pela briga por poder, e a rivalidade feminina pra poder marcar um território, onde a mulher tinha necessidade de marcar um território muito mais voltado pela questão familiar. E hoje a gente não precisa mais disso. A mulher pode estar onde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser. Basta acreditar, querer e lutar pelo que ela acredita. Ai, arrepiei aqui, doutora. É isso. Às vezes, essa coisa da rivalidade feminina ainda hoje, ela é perpetuada de formas, às vezes, nem tão sutis. Mas, assim, a gente ainda vê, por exemplo, ah, tal cantora é inimiga de outra cantora. São histórias meio que vão sendo contadas ainda. Fabricadas até, né, até fabricadas. Nem existe aquela rivalidade, mas pra se vender, pra ter o que falar, e aí as pessoas acabam criando esses fantasmas, esses mitos, pra poder até, de uma certa forma, estigmatizar a mulher, que a mulher só vence se ela estiver rivalizando com outra. Nossa, perfeito. E aí, perfeito, doutora, porque quando tem essa rivalidade, geralmente se coloca como um lado sendo o bom e o outro lado sendo o mal, né? Exato, exatamente. E aí é que a gente, por isso que a sororidade, às vezes é até difícil falar, ela é tão importante, porque faz e mostra que somos todas iguais, cada uma com suas potencialidades, com seus dons, com as suas belezas. Mas, no final das contas, nós somos um ser frágil, sim, e a gente tem que acolher nossa fragilidade, sim, mas também somos um ser muito forte. A mulher consegue hoje, se a gente olhar pra nossa história, quantos espaços a mulher hoje consegue ocupar? São muitos. E isso é uma grande vitória pra mulher, né? Em 2022, a gente olhar pra trás e ver o quanto, quantas coisas nós já conquistamos e o quanto a voz da mulher hoje consegue ser ouvida. Que antigamente a gente não tinha voz, né? No tempo lá da minha avó, da minha bisavó, a mulher não tinha voz. A última, a última palavra que vale era sempre a do homem. E a gente hoje consegue mudar isso. E eu acho que é importante as mulheres terem essa consciência pra cada vez mais buscarem seu lugar, aderir a essa sociedade, entrar nos espaços onde ela um dia acreditou não poder estar. E hoje a gente consegue provar que a gente pode estar, sim. E quando a gente fala nessa questão da mulher não ser mais rival, dela ter essa coisa mais de amizade, uma com a outra, né? Eu tenho... Eu recordo de uma matéria que eu li, né? Em que a jornalista contava a história de uma famosa, né? Que a famosa tava apresentando um programa e tal, e ela, dentro do bate-papo lá que ela tava conversando, ela descobriu que ela, né? Conversando com as amigas, ela descobriu que ela foi estuprada, né? Que ela passou já por uma situação dessa. E aí a repórter, ela contava justamente isso, né? De como é importante a conversa só entre meninas, né? Que isso é de uma riqueza de descobertas, né? Porque a gente acaba tendo apoio uma da outra e a gente acaba confessando coisas e nos fortalecendo com isso, né? E eu digo isso... Quando eu li essa matéria, eu me identifiquei muito porque aqui na Rádio Nacional a gente tem um pouco disso entre nós aqui, colegas de trabalho, né? E eu pude viver isso aqui com a gente, né? E como isso realmente nos fortalece, né? Ajuda. São ações e são iniciativas que a gente toma quando a gente consegue criar essa rede de proteção, né? E essa rede de... É como se fosse um elo, né? Uma dando a mão pra outra. E aí você falou uma coisa muito bacana. Quando as mulheres se juntam pra poder falar, a gente sente praticamente as mesmas dores, né? São as dores e delícias de ser uma mulher. Então a gente consegue, a partir dessa união, desse pacto, dessa junção de mulheres, fortalecer cada vez mais a fala. E aí uma entende a outra, porque sabe pelo que a outra passa. A gente sofre de TPM, a gente tem um grande poder e um grande presente nas mãos que Deus nos deu, que é a maternidade. A gente consegue gerar uma outra vida. Então são várias coisas, várias preciosidades que nós mulheres temos, que juntas a gente consegue se entender e fortalecer cada vez mais isso. Ô, doutora Andréia, mas também isso tudo é um processo, né? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes a gente se vê apontando o dedo pra outras mulheres, tecendo críticas a outras mulheres. Às vezes é uma coisa que meio que tá já meio enraizado, né? Na nossa cultura, mas a gente vive numa cultura machista e somos mulheres que fomos criadas nessa cultura machista. É um processo, né, assim, da gente ir cada vez mais percebendo essas armadilhas, né? É, é uma cultura de competição, né? E infelizmente é uma competição natural que foi implantada e que a gente precisa realmente estar eliminando isso. A gente romantiza muitas vezes as relações, mas as relações, elas precisam deixar de ser romantizadas pra que a gente consiga entender que se relacionar com outro, seja com uma mulher, com um homem, não é uma coisa fácil. Relacionamento é difícil, são pessoas completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é aí que está a grande riqueza. Essa não competição, tirar isso de lado e conseguir entender nas diferenças que a gente tem, porque a gente tem, já que somos seres únicos, e é nessas diferenças que a gente cresce, aprender um pouco com o outro. Então, o outro, de repente, viveu situações que eu não vivi, mas a partir dos relatos e da gente estar mais próximo, eu consigo entender e aprender cada vez mais com as experiências do outro e também passar as minhas experiências. Então, a mulher, quando ela elimina essa coisa da competição, essa coisa da rivalidade, consegue ter esse olhar sem romantizar, mas, ao mesmo tempo, trazer essa coisa da união verdadeira mesmo, sem ser uma coisa velada, sem ser falsa, a gente consegue crescer ainda mais enquanto ser humano. Perfeito, doutora Andréia. Que dicas você daria, então, para as mulheres que estão nos ouvindo? Como que a gente pode praticar isso no nosso dia a dia, né? Começar, de repente, esse processo ou aperfeiçoar esse processo aí da sororidade? Então, eu acho que sororidade precisa de autenticidade. Não é apenas ser amiga. Ser amiga é pouco. É muito além disso. Porque esse conceito de sororidade, ele é gigantesco. Então, eu acredito que tem que entrar aí dentro desse processo uma verdadeira fraternidade, cumplicidade. A mulher precisa ser cúmplice da outra, já que a gente consegue entender, como eu falei, as dores e delícias. A gente precisa ter ética, né? Entre qualquer relação humana é preciso ter ética para que as nossas mentalidades sejam transformadas, que exista também um compromisso social de uma mulher com a outra, para que a gente não fique limitado apenas nessa coisa de vou levantar uma bandeira, vou estar juntos, nós somos mulheres, eu vou defender a outra. Não. É se colocar na pele da outra. É ter empatia. É a gente realmente fazer uma revolução autêntica em torno da sororidade feminina e, cada vez mais, uma apoiando a outra, para que a gente possa se fortalecer, sem fragmentar as nossas feminilidades e, ao mesmo tempo, criando um processo até de irmandade, que vai cuidar tanto... E quanto mais a gente se sente pertencente, isso é uma coisa bacana de se falar, o ser humano tem necessidade do pertencimento. E quanto mais a gente se sentir pertencente a um processo, a um grupo, mais você consegue ter equilíbrio emocional. Isso é muito importante. Você se sente acolhido. Então, cada vez mais vamos nos juntar, estar uma apoiando a outra. Muito bem, doutora Andréia. Nossa, a gente agradece imensamente a sua participação aqui. Obrigada. Quer deixar uma mensagem final para todas as mulheres ouvintes aqui? Quero deixar meus parabéns para todas. Se cuidem, todas com muita saúde, porque a gente precisa num momento tão difícil que a gente tem visto aí no mundo, né? Então, muita saúde. Cuidem da saúde mental de vocês. A gente não pode cuidar só do corpo, não. Mente tem que estar em equilíbrio com o corpo para que a gente consiga viver bem e saudável. Um grande beijo no coração de todas as mulheres. Obrigada, doutora Andréia. Um abraço enorme para você também. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.